Fala, galera! Aqui é o Leandro, diretor do Posto Sexy, tudo bem? Primeiro eu queria me pedir desculpa porque eu já devia ter lançado esse vídeo há umas duas semanas atrás, mas tem muita coisa acontecendo, eu estou desenvolvendo vários projetos ao mesmo tempo, então eu vou ficando um pouco atrasado. Eu queria começar esse vídeo dando pra vocês três motivos pelos quais eu acho que vocês deviam fazer uma websérie. O primeiro motivo é o seguinte, se você se formou em comunicação social, fez cinema, alguma coisa assim, e você está na dúvida se você deve fazer uma websérie, um curta, eu acho que você deve fazer uma websérie. Um curta-metragem, mesmo que ele seja muito bem feito, você chamou todos os seus amigos, fez um curta-metragem com trinta pessoas, com maquiagem, iluminação, uma câmera Reds alugada de cinco mil reais. Mesmo que dê muito certo, por exemplo, como foi o Tapa na Pantera, você consiga ter um vídeo no YouTube que bombe, que todo mundo gosta muito do seu vídeo, a tendência é ele ser atropelado por alguma coisa mais legal e você acaba sendo esquecido em pouco tempo. Se você tem uma websérie e você faz um capítulo que é muito legal, você sempre vai ter a chance de fazer um outro capítulo ainda melhor daqui a um mês, ou então daqui a uma semana, e lembrar das pessoas que o seu produto ainda existe. Hoje em dia, todo mundo é muito raro. Sempre tem uma música nova, sempre tem um álbum novo de algum cantor, todo mundo é de saco cheio do que aconteceu ontem. A websérie é um jeito de você sempre lançar um produto novo, um vídeo novo, um curta-metragem novo, um episódio novo. Aí se leva ao nosso segundo motivo pelo qual eu acho que você deveria fazer uma websérie. Você aprende, você melhora a cada episódio que você faz. Se você começa a fazer um episódio, um episódio bem legal, no segundo episódio você provavelmente vai conseguir fazer uma coisa mais legal ainda, e no terceiro episódio vai estar mais conseguindo fazer coisas mais legais, cada vez mais legais ainda. Por quê? Porque os seus atores vão estar mais afiados, eles têm os mesmos personagens a vários episódios, ou seja, eles têm capacidade de desenvolver as idiosincracias de cada personagem e desenvolver três jeitos do personagem mesmo. Por exemplo, no Posto do Sexo, o só danada que o personagem principal faz, que o Daniel faz, eu coloquei num vídeo só, num episódio, numa brincadeira, e ele gostou tanto que ele deu uma identidade pra fala que acabou se seguindo por vários episódios, virou um bordão no personagem. A websérie, ela é capaz de fazer isso, ela faz seus atores ficarem cada vez melhores, e faz você ficar cada vez melhor. O que leva ao terceiro motivo pelo qual eu acho que você deve fazer uma websérie. Vamos dizer que você fez um vídeo e o seu vídeo, tipo, tapa na pantera, bombou, e um monte de gente gostou. O público vai crescer, mas até um certo ponto, depois a tendência ele ou diminuiu, ou então simplesmente se manter daquele jeito pra sempre. No caso de uma websérie, você tem a capacidade de construir um público a longo prazo, a medida que você vai lançando os episódios, mais gente vai contando os seus episódios pra mais gente, e essas pessoas vão se inscrevendo no seu canal, vão assistindo os seus episódios, achando legal, ou não achando legal, criticando, enfim. Mas, mais gente vai conhecendo o seu trabalho e você vai se tornando mais conhecido a longo prazo. Ou seja, você vai fazer um negócio pequeno, muito bem feito, ou você vai fazer uma websérie que talvez não seja tão bem feita quanto aquele negócio pequeno que você vai fazer, mas é uma parada mais longa, ela vale mais a pena, porque aumenta a sua presença online. E presença online hoje em dia é tudo, a galera que tá ganhando dinheiro com a internet, é uma galera que tá, ó, há muito tempo ralando sem ganhar nada. Uma galera que tá com blog desde 2009, 2007, que pra gente parece recente, parece que você começa a fazer hoje, você fala assim, ah, hoje já tem muita gente fazendo, já tem importado os fundos e tal. Não, você começa hoje, hoje é 2015, daqui a pouco é 2017, 2020, e se você continuar fazendo, você vai ter 5 anos de websérie. E 5 anos na internet é uma eternidade, uma vida inteira. Faça uma websérie. A partir do próximo episódio, eu vou explicar pra vocês como começar, como você começar a planejar, porque numa websérie, em qualquer produção online, pré-produção é tudo. É a pré-produção que vai separar os adultos das crianças. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se essas dicas te ajudaram, por favor, comente. Clique aqui embaixo no gostei. Mostre pros seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.